Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele adquirir. Vocês que querem acompanhar o canal Gordinha Linda lá no Instagram, é arroba Gordinha Linda 58. Então gente, desconsiderem, desconsiderem o barulho do ventilador, tá bom? Por que gente? Porque aqui em Fortaleza está pegando fogo, tá o calor, gente, de assar peixereca, vocês acreditam? Então, bora as nossas desenhas, né? Vou trazer um babado pra vocês, sei que muita gente não tem Instagram. Vocês lembram que eu falei, tem alguns vídeos aqui falando sobre a Tata Pereira, né? Que ela soltou a franga depois que deixou o Joaquim, mudou a roupa, está bebendo. E foi uma mudança, gente, extremamente repentina, né? De uma hora pra outra. Mas vocês não contavam com o babado que Gordinha vai falar agora. Tata, gente, todo mundo estava de orelha em pé, né? Achando que ela tinha outra pessoa, sim, realmente, ela tem uma pessoa. Tanto que ela postou, tá numa pousada, postou uma foto das pernas dela, né? Com uma do suposto namorado. Está numa pousada, não vou falar o nome da pousada aqui porque eu não vou fazer propaganda, né, gente? Não tô ganhando nada pra isso. Mas tudo muito estranho, né, gente? Tudo muito estranho. Mas Tata, tenha cuidado pra ela não ser mais uma que sustenta a Gigolô, né? Como essas outras Youtubers. Não tô dizendo que ele seja, gente, que eu ainda nem conheço. Mas o que está acontecendo na plataforma é isso, né? As mulheres tiram o cara do trabalho e muitas vezes eles nem trabalham. Justamente pra viver de Youtube. Nossa, gente, tem adoradores que dizem que não é de Gigolô, então o que que é? Um cara que não faz nada na vida, um cara que não trabalha, vive esperando só pelo dinheiro da mulher, não tá nem aí com nada, acorda 11, 12 horas, 2 horas da tarde. E sem falar que é feio, né, gente? Homem de verdade tem que trabalhar, tem que acordar cedo, tem que correr, batalhar pelo aquilo que ele quer. Ah, mas ganha pouco, né? Como muitas Youtubers dizem. Gente, ganhar pouco não é o problema, tá? O pouco com Deus é muito. E o muito com o bicho ruim não é nada, viu? E por isso que as pessoas têm, gente, que lutar pelo aquilo que quer. E essas Youtubers estão achando que é pra sempre, né? Que o Youtubers é pra sempre, só que não é. Eita, gente, acabei me empolgando aqui, hein? Falando sobre os de Gulôs. Pois é, gente, Tatá Pereira está de love, né? Mas por que será que ela não mostra a cara dele ainda, gente? Por que será? Será quando foi que ela começou esse relacionamento? Porque eu acho que tá com mais ou menos um mês, ou é dois meses, que eu não lembro ao certo. Que ela tava em um churrasco e tinha um cara lá todo tatuado. E pelo que eu estou vendo, né? Tem outras fotos que aparece pouca parte do corpo dele e é tatuado. Então, gente, tudo indica que seja esse carinha que tava com ela lá no churrasco, né? Eu não indico pra ninguém, gente. Sair de um relacionamento e entrar em outro, assim, pouco tempo ou não. Mas também ninguém sabe, né? Como é que tá acontecendo aí, os babados. Como é que foi o andar da carruagem. Vamos só esperar a cena dos próximos capítulos, né? E tá aí, gente, os pés dos dois, né? De Tatá e de novo o namorado. Vou chamar ele, gente, do homem tatuado. Vamos esperar o que vai acontecer esse ano dos próximos capítulos. E ela tá aí deitada na rede com ele. Vocês sabiam que tem muita gente decepcionada com a Tatá? Muitas pessoas que gostavam da Tatá do jeito que ela era, da Tatá Pereira, gente. Gostavam dela do jeito que ela era. Muita gente. Apesar, gente, de eu sempre achar o canal dela, assim, meio forçado, sabe? Sim, é de receita. Mas aquele negócio de mozão pra cá, mozão pra lá. Eu sempre achei muito empurrando com uma barriga, né? Mas vamos esperar o que vai acontecer na cena dos próximos capítulos. Será que o Joaquim ainda vai continuar trabalhando com ela? Será, gente? Será que o Joaquim vai aguentar ver ela com outro? Será? Não sei. Outro dia, ela ficou possessa, gente. Possessa. Porque ela quer fazer as coisas. E ela quer botar na Medina. E ela não quer que a gente fale, né? Porque aqui, assim, no canal Gordinha, assim, misou fora do pinico, vai ser resenhada, assim. Queira ou não. Tem gente que fala, ah, vou desprocessar. Gordinha, processa, meu amor. Está no seu direito, né? Ah, Gordinha, eu não gosto de você. Vá pra fila, então. Né, gente? Esses adoradores, nossa. Me poupe, nos poupe. E se poupe. Na primeira resenha que eu fiz da Tatá, entrou umas 20 pessoas lá ou mais, gente. Nem lembro. Dizendo um monte de coisa comigo. Dizendo que eu estava com inveja. Porque ela estava mudando. Não, eu invejo, gente. Nossa. Esse pessoal gosta de dizer que a gente tem inveja. Eu acho que eles que são invejosos. E ficam colocando pra cima da gente. Mas comigo não, meu amor. Inveja. Deus me livre de inveja. Não é porque eu venho aqui falar as verdades, né? Resenhar o que está acontecendo. Ou muitas vezes dar uma bomba. Não é por isso que eu tenho inveja de ninguém. Deus me livre de inveja. Então, gente. Voltando a falar sobre a Tatá. Eu queria tanto, gente. Que alguém tivesse me dado esse furo, sabe? Que alguém tivesse me dado essa bomba pra me tacar pra vocês. Mas, infelizmente, nunca ninguém chegou pra falar esses babados fortes da Tatá pra mim, né? E não adianta eu abrir um vídeo aqui e mentir, né? A gente tem que ser sincera, falar a verdade. E quando o babado vir, tem que vir forte, né, gente? Porque aí não vale a pena dar uma bombinha pequena. Tem que ser uma bomba grande. Pois é isso, gente. Beijão. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Que Papai do Céu abençoe a cada um de nós grandemente. Com muita paz, muita luz. Muita prosperidade. E Deus no coração sempre, tá bom? É isso, gente. Beijão e fiquem com Deus. Qualquer coisa, mais tarde eu vou fazer uma live pra gente conversar um pouquinho. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.